Maria Albertina Maria Albertina Como foste nessa de chamar Vanessa a tua menina Maria Albertina Como foste nessa de chamar Vanessa a tua menina Que é moraninha e muito moraninha Que é baixainha e muito moraninha Que é baixainha e muito moraninha Que é bexainha e bem-moroninho Que é bexainha e bem-moroninho Maria Albertina, como poste-meça De chamar Vanessa, a tua menina Maria Albertina, como poste-meça De chamar Vanessa, a tua menina Que é moroninho, é muito bexainha Que é bexainha e bem-moroninho 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 Que é bexainha e bem-moroninho